Quer dizer que está me procurando? Eu estou aqui! Então você, Ip Man, é o mestre mais forte da China. Mas que coisa! Legal, é o seguinte. Parece que o seu linchom é o mais rápido. Dizem que você é invisível. Quero ver quais punhos são os mais rápidos. Os seus ou os meus? Três minutos. Se você durar tudo isso, eu te deixo em paz. Não, não. Vamos lá. 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 Vamos lá.